Urgente, o reviravolta que pode ser o fim do Lula. Os mesmos que colocaram Lula aonde ele está, são as mesmas pessoas que podem derrubá-lo a qualquer momento. E a situação está ficando cada vez mais feia. As coisas estão mudando. A visão do Lula no mundo finalmente começa a ser aquilo que nós sempre falávamos. Então o Lula certamente ele corre perigo, perigo de cair e não poder levantar. Galera, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente aí, coloque esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, compartilha com todo mundo e inscreva-se se você não é inscrito ainda. E se você quiser nos ajudar com o Pix, aqui está o nosso Pix, é onde você pode ajudar o nosso canal. O nosso canal faz um trabalho independente e precisa da sua ajuda para continuar trabalhando. Vamos aqui ver uma coisa que o Lula falou que vai deixar você de boca aberta, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Lula falou. O que vai deixar você de boca aberta? Isso é, se for possível, você ficar de boca aberta com o Lula, né? Porque você sabe que o Lula faz essas coisas todo o tempo. Vamos lá. Olha, Júlio, eu não posso analisar a esquerda italiana. Eu tenho uma relação histórica com a esquerda italiana, desde que o Piti mudou de nome. Eu participei do congresso em que o Partido Comunista Italiano mudou de nome. E acompanho historicamente, temos uma relação, o meu partido tem uma relação histórica com a esquerda italiana. Da mesma forma que temos uma relação histórica com o movimento sindical italiano. Mas eu não tenho condições de fazer análise sobre a esquerda italiana. Eu tenho mais capacidade de falar da esquerda europeia. Eu acho que houve uma perda de discurso para a esquerda da União Europeia. É preciso que a gente reconstrua uma nova utopia para que a gente possa vencer a utopia criada pela direita. De que o Estado não vale nada, de que o Estado tem que ser fraco, de que sua iniciativa privada resolve os problemas. Nós precisamos construir um outro discurso. Nós precisamos ter coragem de defender o trânsito livre de ser humano da mesma forma que se permite o trânsito livre de dinheiro. O dinheiro circula por todos os países sem mostrar passaporte. Então é preciso que a gente tenha mais paciência, mais maturidade para defender os migrantes. As pessoas que fogem porque não tem como sobreviver. O ser humano é por natureza nômade. O ser humano é por natureza, ele vive a busca do que comer, a busca de trabalhar. Ele vive a busca das coisas melhores. Então é normal que se você tem centros de pobreza no mundo, se você tem centro de violência, é normal que as pessoas queiram transitar de um lugar para outro. É assim que foi criada a humanidade. É assim que nós vivemos há milhares de anos. Então é importante que a gente também construa esse discurso, que eu acho que ajudará a gente a fazer o embate com os setores mais conservadores na Europa. Que não é só na Europa, é na Europa, é nos Estados Unidos, é no Brasil, é na América Latina, em todos os lugares. Você tem uma extrema direita nascendo, sabe, com discurso muito, um discurso muito duro na política de costumes, sabe, e na questão da família. E muitas vezes a esquerda fica um pouco inibida. E eu acho que nós precisamos defender com mais clareza as coisas que nós acreditamos. Ou seja, eu acho que a esquerda, no Brasil, na América Latina e no mundo, precisa criar uma nova utopia. Sobretudo porque a juventude precisa de uma utopia, precisa de alguma coisa, de um sonho, para a gente continuar lutando por ele. Mas eu só posso te dizer que eu tenho uma belíssima relação com a esquerda italiana. O Lula está dizendo que a esquerda precisa criar um unicórnio? É isso? O Lula confessa para todo mundo que ele cria ou acredita numa utopia? Precisa ser criada uma outra utopia para a esquerda? Que a direita, a extrema direita, é aquela que luta pela família? É isso que o Lula está falando? O Lula está dizendo que tem um conhecimento e uma harmonia muito grande com o Partido Comunista Italiano? É isso? O Lula está dizendo abertamente ao mundo que realmente ele é o comunista? O que o Lula está dizendo? A esquerda europeia já o criticou. A esquerda europeia disse que o Lula é um falso amigo. Ontem de ontem, desculpa, não sei se você viu, o Lula se negou vender tanques brasileiros para a Ucrânia. Tanques que seriam vendidos para a Ucrânia, nem para a guerra necessária, são blindados que seriam, não seriam tanques, desculpa, blindados que seriam vendidos para a Ucrânia, vendidos, não doados, vendidos. Quer dizer, que iria abençoar a economia brasileira, iria trazer trabalhos para o brasileiro, dinheiro para os brasileiros, e esses blindados iriam ajudar em ações para ajudar com pessoas feridas, etc e tal, na Ucrânia? E o Lula diz que não, que não quer ajudar a Ucrânia. Ou seja, aliado ao Putin, a esquerda, a esquerda europeia, dizendo que ele é um falso amigo. O Biden, que iria ao Brasil, não vai mais. O Biden já começa a olhar o Lula como o que ele sempre foi, um comunistinha sem poder. O Lula é um Putin sem asa, é um Putin sem as forças armadas, é um Putin sem nenhum poder. Esse é o Lula. E aqui ele fala umas coisas assim, meio que louca, né? O Lula sempre disse que o segredo é mentir. Ele vai em qualquer lugar do mundo, mente, 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 e ninguém procura saber se o que ele falou era verdade ou não. Por isso que o Lula disse, sobre o Maduro, que deva se criar uma nova narrativa. E agora, ele fala, dá um conselho à esquerda, criar uma outra utopia. Ou seja, o que o Lula acredita é uma utopia. Como essa utopia teve o vencimento de validade, então ele cria uma outra utopia. Ou seja, a esquerda é a procura do dinossauro. A esquerda está à procura do pé de anjo. É a utopia esquerdista. O mundo maravilhoso, onde todas as pessoas vivem e não exista problema. Então eles querem criar esse tipo de narrativa, esse tipo de utopia para enganar os jovens no Brasil e no mundo. Então essa é a visão. Se aproximar, rasgar de uma vez por todas, toda a aliança com o globalista e pular para o comunismo de peito aberto. Nós sofremos sanções da Alemanha por causa dessa cagada que ele fez que não deu munições para a Ucrânia. Agora não vende os tanques. O Lula levando o Brasil de mal a pior. Eles criticavam o Bolsonaro de todos os lados, mas nunca que Bolsonaro fez o Brasil passar tanta vergonha. Olha só aqui. Vamos mostrar mais coisas aqui. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio aqui. Olha só. Vamos lá. Vamos lá aqui outras coisas que eu vou mostrar para você. Porque isso aqui é bom a gente mostrar para você, porque você entende. O Bolsonaro sempre levou respeito do Brasil para o mundo. O Brasil sempre foi respeitado. E eles diziam que nós éramos pária, que nós éramos um país que passava vergonha por causa do Bolsonaro. É a mentira da grande mídia. Agora, você nunca viu o que está acontecendo agora. Um país dizer que o Lula é um falso amigo. Olha só o que isso aqui falou para você entender as coisas que estão acontecendo. Vamos lá. Mas você sabe que meu sonho, eu não sei o de vocês, mas eu tenho um sonho de Brasil. Eu queria muito que o Bolsonaro e o Lula combinassem uma viagem juntos de submarino. Seria incrível. Que eles pudessem, de alguma forma, fazer uma viagem de 30 anos. Entra um submarino e fica 30 anos viajando, meu. Porque eu vou ser muito sincero. Eu acho que as pessoas já estão cansadas dessa polarização. É isso. Olha isso. Esse idiota funcional, esse idiota funcional que é o da direita limpinha, um tremendo de um globalista, ele diz que Bolsonaro e Lula, eles deveriam passear no submarino. Lembrando a você que um acidente acabou de acontecer agora com o submarino. Então, ele, na hora da fala, obviamente que a fala dele é o desejo da morte do Lula e do Bolsonaro. Desejo do fim. Quando ele viu que estava falando merda, aí ele começou a dizer uma viagem de 30 anos. Uma viada de muito tempo. Mas o submarino tinha acabado de afundar e pessoas morreram. Para você ver o nível. Esse aí é o carinha que trabalha na Jovem Pan. A Jovem Pan é aquele meio de comunicação que está sendo caçado. Querem caçar os direitos da Jovem Pan. Eu não acredito que a Jovem Pan vai parar. Não acredito que eles vão conseguir parar a Jovem Pan porque o Brasil não vai virar uma Venezuela. Ainda não. Mas você vê o nível. Esse idiota que critica o Bolsonaro da direita limpinha, na época do Bolsonaro isso não acontecia. Na época do Bolsonaro nós tínhamos o respeito, nós tínhamos respeito às leis, nós tínhamos ainda uma democracia, o que hoje já não existe mais. Então você vê o nível dessas pessoas que quando é que vão despertar? Quando é que vão acordar? Ah, o povo está de saco cheio. É o Bolsonaro gritalhão, o Bolsonaro brincalhão. Eles querem uma direita limpinha, exatamente, mas não conseguem ver. E aqui, olha só esse outro vídeo aqui para você entender a aproximação do PT rasgando, rasgando todos os vínculos com o globalismo e indo cada vez mais para o comunismo. E eu falo para você, mesmo a coisa que aconteceu em 64, pode acontecer agora. Se Lula quiser dar um golpe de Estado, se Lula quiser dar um golpe no Brasil e transformar o Brasil no comunismo, o Lula vai cair, ele não vai conseguir dar esse golpe. Olha isso aqui. Eu acho que o Lula está indo bem? Eu acho que ele está indo bem, muito bem. Agora, eu creio que o que ele precisa investir é na educação política do povo. Se você me perguntar o que faltou nos 13 anos de governo, e eu acrescento, e que resultou na eleição do Bolsonaro, foi educação política. Por que isso? Política social não muda a cabeça do povo. Dois exemplos. Pode até tornar as pessoas mais conservadoras. Claro. Dois exemplos. É uma relação... A União Soviética. 70 anos de boas políticas sociais. A saúde era inteiramente de graça. 70 anos de boa política social. São pessoas que nunca leram sobre os ditadores russos e quantas pessoas eles assassinaram. Se isso é política social? É sério isso? Você viu uma pessoa falar isso, que 70 anos... Veja quantas pessoas foram assassinadas na Rússia, na União Soviética. Sem contar o que eles fizeram com a Ucrânia, o Lodomor. E o cara fala que a política é social. Você vê como eles exaltam o comunismo e o socialismo? Como eles tentam criar o que o Lula pediu, uma utopia, para que as pessoas acreditem numa coisa dessa. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir. A União Soviética era de alto nível, tanto que eles chegaram a conquistas espaciais antes dos Estados Unidos. Peraí, peraí, peraí. Como é que é? Como é que é? Que livro de história leem essas pessoas? Livros russos? Eu acho que na cabeça do Lula... O Lula não lê. Mas na cabeça desse pessoalzinho do PT, eles têm a história feita por Stalin, por Max. Então, eles escreveram uma história só para eles. Na cabeça deles, os russos chegaram à Lua primeiro. Qualquer outra pessoa que lê qualquer coisa, a gente sabe que o Lance Armstrong foi o primeiro homem na Lua. Mas tudo bem. Eles querem puxar o saco dos russos, querem abraçar os russos e querem ver matérias históricas feitas pelos russos para que ele possa acreditar que os russos chegaram primeiro. Não, quem chegou primeiro foi o Lance Armstrong, Estados Unidos chegou à Lua primeiro e aí teve a grande vitória da guerra espacial. Mas, para os globalistas, desculpa, os comunistas, eles ganharam. Ah, como é que é? A Venezuela é uma democracia, a Cuba é um sucesso e Rússia é uma maravilha por 70 anos. Vamos lá, continua aí. As mulheres na Rússia, em 1920, tinha 600 prefeitas, enquanto o Ocidente estava discutindo se mulher tinha o direito de votar. Resultado, aquilo caiu 70 anos depois sem um tiro, por causa da falha de não haver educação política. A deseducação política que o capitalismo promove 24 horas por dia é avassaladora. O maior poder ideológico da história é o do capitalismo. Segundo. Pessoal, o Stalin, que, os 70 anos que ele fala, o Stalin foi responsável pela morte de 4,2%, isso sendo super conservador. 4% da população. 4%. Acabaram de fazer o censo, agora o Brasil tem 203 milhões. Vamos botar 200 milhões. Então, 200 milhões, 10% seriam 20 milhões de pessoas. Se nós botássemos 5%, seriam 10 milhões de pessoas. Então, seria equivalente o Stalin matar aí 8 milhões de pessoas. 8 a 9 milhões de pessoas. E ele está dizendo que é um sucesso. É um sucesso. O Stalin é conhecido no mundo todo como um genocida que matou mais de 7 milhões de pessoas. Isso, super, ultra, conservativo, conservador. Esse número é muito mais alto na visão das outras pessoas que vêm da maneira mais abrangente. Mas vamos lá. duas prefeituras, quatro mandatos do PT consecutivos, Maricá, no estado do Rio e Patinga em Minas Gerais. Nos dois municípios, Bolsonaro ganhou o primeiro e o segundo turno na última eleição. Eu falei isso com Lula. Ou se faz educação política ou em 26 eles vão votar. E ele está preocupado com isso. Consiste em que essa educação política? Consiste em você mudar a lógica. São 400 mil agentes comunitários de saúde. Na hora que ele vai lá na Dona Maria, ele não tem que ter a lógica analítica. Dona Maria, a senhora está com tosse? Então vou mandar para o posto de saúde, está aqui o medicamento? Não. Vamos analisar a causa dessa tosse. A senhora mora em condições de insanidade, a senhora mora nesse barraco aqui, falta de moradia, a senhora não tem acesso à saúde por isso, por isso. Na medida em que você trabalha as causas das desigualdades, dos fenômenos sociais, das mazelas, você acorda o povo. É Paulo Freire, puro Paulo Freire. Eu sempre trabalhei com isso, ajudei a formar muitos militantes sindicais, políticos, gente hoje que está aí nas altas instâncias, foram meus alunos, como Luiz Marinho, Vicentinho, enfim, muita gente. E isso funciona, mas precisa ser, eu disse ao Lula, nós precisamos de pelo menos 50 mil educadores populares, pagos pelo governo federal, trabalhando as famílias do Bolsa Família, inclusive para que elas virem protagonistas e gerem a própria renda, não fiquem na dependência do governo, tenham condições profissionais de gerar a própria renda e ficar independente. Não, ele está de acordo, mas a máquina é emperrada. Me pôs para conversar com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, que é responsável pelos movimentos populares, e a coisa está andando, mas não com a... eu acho que tinha que ser muito mais ágil. Rapaz, você vê o plano do PT, o plano de dominar, o plano de poder, o plano de criar utopia, o plano de abraçar o comunismo, o plano é muito macabro. E a direita, nós precisamos disso. A direita no Brasil ainda é muito criança, a direita no Brasil precisa desse tipo de organização. A direita brasileira, nós nem temos um partido político ainda. Precisamos nos unir, precisamos estar juntos, precisamos nos preparar contra isso. Eles querem fazer o que estão fazendo, seguir a ideologia de Paulo Freire. Olha só, ele está confessando aquilo que a gente sempre falava, que Paulo Freire é uma jogada comunista que destruiu o nosso Brasil. Olha a molecada aí, olha o pessoal que aprendeu com Paulo Freire. As pessoas, eu sempre falo para as pessoas que o segredo, a porta de entrada do comunismo no Brasil é aquela jogada de que os Estados Unidos são os imperialistas malvadão. Por exemplo, essa semana, semana passada, quando saiu aquela matéria lá da Inglaterra, do Financial Times, onde dizia que os Estados Unidos eles colocaram a mão, o braço, o corpo todo nas eleições brasileiras, muitas pessoas ficaram com raiva dos Estados Unidos. E claro, você tem que ficar com raiva dos Estados Unidos. É lógico, porque os Estados Unidos fez algo ilegal. Só que você tem que diferenciar governo e Estado. E tem que entender que mesmo que os Estados Unidos fez esse montão de burrice, esse montão de cagada, os Estados Unidos é a maior pedra no sapato do comunismo. Então a esquerda sempre vai jogar um contra o outro. A esquerda sempre vai tentar fazer com que você odeie os Estados Unidos para que o comunismo possa penetrar no Brasil. Então você tem que ter muita capacidade de entender. Olha essa questão do Paulo Freire, olha a visão deles de criarem militantes, de criarem professores, educadores. Aquela palavra que eu sempre falo para vocês, na verdade o professor não é um educador. Até a palavra educador é criada pelo Paulo Freire por esse bando de comunistinha. Quem educa são os pais. O professor ele ensina. Ele não é um educador. Educador é pai e mãe. Educador é pessoa em casa. Ele educa o filho em casa. Mas não é isso. Eles literalmente querem doutrinar o povo. Então por isso que eles trabalham com juízes, com advogados, com professores, com alunos. Eles trabalham na base para penetrar em todo o Brasil. É isso que ele tem feito. Só que ele mostra uma fraqueza que eles perderam, não conseguiram fazer. Então o Lula agora de volta vai tentar fazer o que não conseguiu. Só que o mundo está vendo. O que o mundo está vendo? O mundo está vendo que realmente o Lula ele está atravessando, ele está pisando naquela linha. Naquela linha que você não tem retorno. o Lula está indo longe demais e os globalistas estão vendo. E isso pode dar merda a qualquer momento. E eu e você temos que torcer e comer pipoca. Tomara que Lula continue fazendo as cagadas dele para que o próprio sistema venha tirar da onde o colocou. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso e coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau, te vejo mais tarde. Um abraço.